A CIDADE NO BRASIL 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 O SNAP A CIDADE NO BRASIL DEMOS HOM flakes ?? MOU OU CIANO A CIDADE NO BRASIL Não vai ser a maneira que a gente ocorra com esse mal o que a gente passou Tem que formar a energia do Piquet, quando a os vencer Com o próprio direito de todos conseguem entender Não importa quem se quer, mas quem não faz melhor É indiferente, caso a Grécia me pôr Por favor, convém comentar esse que ignorantes Têm dúvidas juntos, é melhor pensar nesses Entenda de jeito delicado, como será negado? Acho que não foi... Não vai ser! 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 已! Não vai ser! Não vai ser! É aí também! Não vai ser! Não vai ser! Têm dúvidas. Têm dúvidas. Não vai ser! N체가 tudoär! Não vai ser! Tome! Mãe ca... Que até ouvi Quero ficar Que ativo até ao fim Que atrás vão se chamar tão nervosos E porco a boca de burantes Cando em maluca de burantes A polícia em jação Tenho uma boa profissão Porque se utiliza um lobby Já és a minha pressão Mas ainda quero-se um lobby Doce a gasolina Gosta esta vitamina em 73 Meus investimentos do bólico do doutor Deu milho, deus, 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 deus Sempre o povo E veem os exercícios Mas com pilotos particulares Primeiro As raízes deles ricos, singulares Cantigando que nos dá gás Com qualquer sem ficantes E foco a bom vício O senhor vai ao feliz Dê-me o rolê de beck-se Não se afastam ambulantes Se ultima festas não proze A gangue-vianos feliz Mas se mais tarde vieram é siss Quem marca os jantanis Ou se não utiliza-se-ão Vários vão vir à barriga Nada de acabar Comprar, bem-vai-te, gay-se, inolência Onde se vós, 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 vós E para oslegen E houve um gol Deu milho de beck-se-ão Deu milhas deias Fairly cabos Não podemos dizer assim Gol dilatante Chateu sem amarelo Que eu não quis estar na tua sorte Vem se levar, trabalhar, nos guarda Se a maldi não reclaro, que nos diga sempre claro Lógico, meu lambardinho E eu já sabes que os manda-gapes iam à cena E fiam os gols só dentro de mim E se afolam e o gol está abaixo Como sabes que é que é que é que é o que é que é que é que é que é que a gente Elas pegando-se a gente não É a raiz É o mesmo A mulher Assim chegou o Zul E é dos filo sexo Se para mim Quero ficar com o teu Esse braço lá Eu quero te dizer Como o teu Mas Seu sete Procurei Agora que te encontrei Que eu te ouvir Quero ficar contigo Quero ficar contigo Até ao fim Só não O que eu preciso Não pare É a mesma Até ao fim Como o teu Mas vai no fim Mas vai no fim Quero ficar contigo Até ao fim Que eu te perdi Como o teu Como o teu Mas deve Só não Mas vai no fim Mas vai no fim Mas vai no fim Quero ficar contigo Até ao fim Que eu tol Obrigado Obrigado. Obrigado.